Muito obrigado, então, professora Giane, professora Liliane. E nós vamos abrir, então, para o debate. Só um minutinho. Vou fazer as inscrições. Andres, Anísia. Tá. Quatro eu já registrei. Vamos fazer assim, então. Esses quatro, e daí depois respondem quem tiver mais. A minha pergunta vai para a professora Giane, mas as duas professoras, se quiserem fazer comentários, eu acho que a questão vem bem e vai ser bastante pertinente. Quais seriam as estratégias que vocês têm utilizado em sala de aula? Vamos chamar de estratégias de emancipação, para socializar o conhecimento com esse sujeito social que é reprodutor das estruturas, dos discursos da grande mídia, nas suas produções comunicativas, que muitas vezes são sujeitos oprimidos, cultuando os opressores. Isso eu tenho visto bastante em sala de aula. Então, eu queria ouvir um pouco, nesse sentido, quais seriam as estratégias para socializar o conhecimento, para fazer essa abertura de educação para a mídia com esses alunos que a gente tem encontrado hoje, às vezes com um pensamento bastante complicado, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, em sala de aula. Também para a Giane. Quando você lança a pergunta, Giane, como construir uma relação que possa ser pensada como relação cidadã, óbvio, vou devolver a pergunta. Eu fiquei pensando se um dos aspectos disso não seria que as pesquisas em comunicação que pretendem essa comunicação cidadã não teriam que se ocupar também de retornar as pesquisas aos cidadãos, ampliar o modo desse conhecimento chegar a esses cidadãos, porque, às vezes, as produções acadêmicas ficam muito dentro da academia, e se as pesquisas-ações também não seriam uma saída para isso. E aí, para a Liliane, eu fiquei querendo uma coisa que não é tão, talvez, tão formal, mas é esse contato, querendo saber sobre como foi esse contato com essas pessoas, tendo em vista justamente as diferenças culturais, mas, sobretudo, também porque você é uma branca investigando negros, e achei muito pertinente o que você colocou sobre a gente não conhecer a África e achar que se é Senegal, é África, é tudo a mesma coisa. Então, essa parece, de nossa parte, essa pouca preocupação em entender esse sujeito migrante que talvez esteja ligado à própria desvalorização desses sujeitos. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Liliane também, professora. Muito interessante a tua pesquisa, me chamou muito a atenção, principalmente nesse momento do mundo em que os fluxos migratórios são evidentes, não só do norte da África e do Oriente Médio para a Europa, mas também sul-sul, como aponta a tua pesquisa. E também um momento importante que alguns momentos de... alguns movimentos de independência, como na Cataluña hoje, ou então do povo curdo, também que está disperso entre Turquia, Síria e Iraque, tentam se movimentar e se estabelecer, são interditados, tanto dos migrantes quanto dos independentistas, poderíamos dizer assim. Então, alguns resultados de pesquisa que tu apresentaste para a gente, e talvez não seja o foco de pesquisa essa minha pergunta, mas na análise da publicação em mídia social, teve algum resultado, ou encontrou alguns dados com relação ao discurso de ódio, com relação ao migrante, ou ao outro de uma forma geral? Porque a pesquisa está focada nos senegaleses, mas ela fala também da gente, dos gaúchos que estão recebendo esses migrantes. Então, como está sendo a recepção, não midiática e comunicacional, mas a recepção mesmo de gaúchos com relação ao migrante, e na mídia social, se isso acabar aparecendo em termos de discurso de ódio, que é bastante evidente nas mídias hoje em dia. Então, fiquei interessado em saber isso. Obrigado. A minha pergunta, ela vai um pouco, ela complementa um pouco a colocação da professora Nísia, e partindo do que a professora Giane falou, da importância de se transformar os sujeitos sociais em atores-chave na nossa pesquisa. No seu caso, a professora Lísiane são atores muito particulares, com uma cultura muito particular, num primeiro momento, numa primeira vista muito distante da nossa. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre os aprendizados, primeiro sobre as estratégias, e depois sobre os aprendizados que o grupo de pesquisa extraiu dessa experiência, nesse sentido de aproximação com esse público. Começo, então, falando sobre essa questão da relação no campo entre a pesquisadora e os pesquisados. Exigiu, primeiro, toda uma discussão e todo um aprofundamento até de leituras teóricas, de outras pesquisas sobre a questão da migração senegalesa, sobre o Senegal, sobre a África, porque, para mim, representou uma... Embora eu já estivesse pesquisando migrações, mídia, usos sociais das tecnologias, uma necessidade de deslocamento, como eu falei antes, até teórico, até tensionando outros conceitos que este campo me provocou. A própria questão de pensar a diáspora negra, a pensar a questão do racismo, essa cultura que é transnacional, desse Atlântico Negro, de que fala o Paul Leroy. Então, fazer essa leitura para compreender esta diferença e para ter subsídios, para estabelecer essa relação no campo de pesquisa. foi possível perceber que os senegaleses, eles são bastante... Os senegaleses com quem eu participei na pesquisa, os colaboradores da pesquisa, são bastante receptivos àqueles brasileiros que têm interesse na cultura do Senegal. Eles são bastante abertos nesse sentido, têm uma postura até um pouco diferente, embora eu não pesquise os haitianos, mas já participei de uma série de atividades também com os migrantes haitianos, em que eles vão ser mais resistentes, mais fechados e mais críticos em relação ao olhar do Brasil sobre o Haiti e a relação até de dominação do Brasil com relação ao Haiti, da presença dos brasileiros lá, etc. Então, em alguns eventos de pesquisa em que os haitianos vão lá, inclusive um evento em Caxias, que era para falar sobre a imigração senegalesa, e a primeira pergunta foi feita para o haitiano para dizer quero saber por que a universidade está pesquisando o Senegal e não está pesquisando o Haiti. E quero saber o que essa pesquisa vai mudar na minha vida. O que vocês fizeram até hoje foi, assim, desconstruir esse lugar da pesquisa, da ciência, da academia, pela experiência concreta daquele sujeito que tem uma série de demandas e que, às vezes, não consegue perceber essa interlocução entre a universidade, que vai lá e que faz a pesquisa, e o sujeito na sua vida, no seu cotidiano. Os senegaleses, eles têm essa organização coletiva. eu, por exemplo, fui logo no início, depois de um tempo de pesquisa, convidada para participar de um grupo no WhatsApp que diz Amigos dos Senegaleses. Então, eles estabelecem redes com pessoas que têm um interesse na cultura, na questão da migração, e aí, nesta rede, vão participar pesquisadores, ativistas de movimentos sociais, políticos, jornalistas, aqueles jornalistas que têm uma entrada para trabalhar essas temáticas, inclusive vão trabalhar com esses senegaleses como fontes de matérias, de reportagens. Então, mas nada disso foi simples e foi fácil. Talvez o ponto de contato com algumas pessoas-chave dentro desses coletivos é que permitiu essa negociação e essa entrada no campo. E essas pessoas são muito, no modo como os senegaleses estão organizados no Rio Grande do Sul, os presidentes e aqueles migrantes mais atuantes dentro das associações, porque eles têm, por um lado, as associações migrantes com caráter mais político, mais organizativo, e, por outro lado, as darriras, que seriam centros religiosos, da experiência religiosa. As duas estão muito ligadas. Na minha pesquisa, todos os migrantes entrevistados, todos que eu conheci, são praticantes do islamismo e participam dessa confraria Mouridi. que vai ter alguns princípios de pensar questões do coletivo e da solidariedade muito fortes. Por isso, eles têm esse senso de organização e de vivência da própria experiência migratória muito ligada ao grupo de migrantes senegaleses. Isso que ajuda a explicar essa ideia de rede, que ajuda a explicar o fato de algumas cidades terem mais fortemente a presença de migrantes do que outras. Mas, durante o trabalho do campo, eu sempre me colocava isso como pergunta até que ponto era muito difícil entrar e participar sem parecer que eu também estivesse explorando um pouco dessa diferença para a minha pesquisa e, sob o meu olhar, até que ponto eu também não estava criando uma expectativa em relação a esse outro imigrante que tenderia a mantê-los nesse lugar polarizado dessa diferença, que seria a vítima ou aquele imigrante que, por todos os traços da diversidade cultural, teria elementos do exótico. Quando o Stuart Hall fala lá o espetáculo do outro, pensar esse outro racializado. Então, foi preciso um movimento bastante forte de autocrítica, de vigilância epistemológica, de reflexão, de trocas para conseguir estabelecer esse contato de um ponto de vista de relação na diferença. Eu posso ser uma pesquisadora branca que vai ter um interesse verdadeiro nos sentidos dessa migração, nessa experiência, para trazer reflexões que são importantes para a gente pensar a própria comunicação, os processos comunicacionais e o modo como a gente se relaciona com esse outro, seja no cotidiano, no ambiente de trabalho, na cidade, nas redes sociais, na mídia. Então, foi preciso tensionar bastante isso. E aí, respondendo a pergunta... Desculpa que eu não sei teu nome. Danilo. Danilo. Do Danilo. A questão dos discursos de ódio nas mídias sociais, dos discursos de ódio de uma maneira geral, está muito presente, boa parte das ações dessas associações são em resposta a conflitos. e muitos desses conflitos se dão no local da comercialização dos produtos dos migrantes, que é o local da rua, o local do encontro. São vendedores ambulantes que estão vendendo mercadorias em um espaço em que há toda uma discussão de quem pode estar lá, quem não pode, não pagam impostos. Então, mesmo em Santa Maria, onde há poucos migrantes, várias vezes, eles são conduzidos à delegacia. têm as mercadorias apreendidas, há conflitos, inclusive, com agressão com relação a esses migrantes. Então, essa tensão, essa incompreensão, ela está presente nas relações cotidianas e também está presente muito fortemente nessas redes sociais online. Nos grupos dos migrantes senegaleses, há uma certa tendência de que quem participa são os próprios migrantes e são aquelas pessoas que têm uma entrada, um interesse por conhecer este outro, por conhecer, ou tem um amigo senegaleso, ou colabora com a associação. Então, não percebemos nos comentários das postagens dos migrantes nessas redes que são um pouco fechadas, esses conflitos. Mas esses conflitos estão presentes. E várias das ações deles vão ser em resposta, inclusive, migrantes que foram agredidos, assassinados, eles estão sempre, as associações atuam nas denúncias de exploração dos direitos trabalhistas, porque há uma tendência de pensar que estes, e a mídia reforça muito isso, quais seriam os bons migrantes? São aqueles trabalhadores que desconhecem a legislação, que trabalham acima da hora permitida, porque eles são fortes, eles são viris, eles não reclamam. Ou então, aqueles que seriam os empreendedores, ou aqueles que criam as alternativas e que criam os seus próprios negócios. Seriam os migrantes desejados, nessa perspectiva bastante complicada que a gente pode perceber. São algumas questões, eu acho que talvez eu tenha, não sei se eu consegui responder de fato a questão da Anísia e também a última questão que foi feita dos aprendizados do grupo. Os aprendizados, inclusive, de experimentação metodológica mesmo, de como fazer para trazer isso, de sistematizar esses dados que são dispersos, que estão no online, que estão no presencial, que estão no contato, nas conversas, e que a gente teve uma certa dificuldade da formalidade da pesquisa, se eu pensar em termos de protocolos muito rigorosos, de uma entrevista semestruturada, aplicada pelos diferentes colaboradores do grupo de pesquisa. Cada um precisou adaptar e primeiro estabelecer uma ponte, uma conexão com esses sujeitos, até mesmo para conseguir essa confiança, de reconhecer ali um espaço de diálogo, de interlocução, e de que algo que seria dito poderia trazer essa reflexão para o grupo. Mas eu diria que os aprendizados são muitos e a gente vem lendo e discutindo e ampliando essas leituras e essas reflexões à luz dos achados da pesquisa, porque é uma pesquisa em processo e ainda tem alguns desdobramentos. Eu apresentei mais um panorama, não tanto os dados finais, as análises. Eu vou começar pela questão da Nise e depois eu tento comentar um pouquinho do Andres. Nise, eu acho que o que eu estava tentando, o que eu tentei refletir nesse texto, claro que poderia ser a pesquisação uma saída, eu acho que é até uma saída bastante interessante e produtiva no sentido de construir num próprio processo investigativo, colocar como elemento uma ação cidadã que leve à maior leitura crítica ou conscientização, enfim, que no próprio processo inclua esse desejo esse desejo de já ir laborando por uma emancipação ou por uma constituição de cidadania. Mas eu estava tentando pensar também e eu acho que foi muito feliz o nosso encontro hoje entre mim, sem a gente conversar, e a Liliana, eu estava pensando também como incluir os sujeitos enquanto cidadãos nos processos investigativos em pesquisas que não iriam por aí, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o que a Liliane coloca há pouco sobre essa questão da dificuldade de assumir um protocolo rígido na relação com esses sujeitos, me leva a pensar muito nessa, porque eu estava pensando isso, por exemplo, essa relação entre o encontro, o encontro entre culturas. como é que você estabelece um diálogo intercultural em encontro genuíno se você constitui métodos que violentam essas culturas, violentam as particularidades dessas culturas? Então, quando você coloca, por exemplo, a questão de que você teve que abdicar de certos tipos formais de entrevista para incluir um outro tipo, uma outra formalidade de relação de vínculo que permitisse de fato estabelecer esse diálogo, isso, para mim, é um elemento interessante de construção de cidadania, por exemplo. Ao invés de prosseguir num protocolo rígido, fechado, negociar, por exemplo, com as sensibilidades, com as particularidades, com os estilos das culturas, para poder, de fato, estabelecer possibilidades de encontro com esse outro. Então, isso me levou muito a pensar nesse exercício que ela comenta com a gente. É assim quando a gente, por exemplo, pesquisa, as pesquisas que eu já orientei com jovens, que também já trabalharam com protocolos ou possibilidades de estabelecer relações que não deram resultado e por que não deram resultado. De alguma maneira, falando sobre esse aspecto, essas metodologias estavam engessadas de tal maneira que não permitiam um encontro com esse outro, um encontro, um diálogo efetivo com esse outro que precisaria se estabelecer, ao meu ver, nessa tentativa de pensar as questões, eu coloquei. mas, de fato, por exemplo, a pesquisação é um outro expediente investigativo que poderia colocar um projeto de entrada, vamos dizer assim, transversal da cidadania de outra maneira na pesquisa. Mas, enfim, eu não vou poder responder todos os lugares onde esse desafio de incluir o sujeito como cidadão no processo investigativo, não tenho condições de falar sobre tudo, mas vou, articulei essa ponte com que colocava a Liliane. Tu colocaste também a necessidade do retorno na início das pesquisas, com certeza. Eu acho que sim, porque, por um lado, eu estava tentando pensar essa emergência do sujeito como cidadão dentro do processo. Como é que a gente constrói isso, essa inclusão dentro do processo da pesquisa? Mas, por outro lado, necessariamente, como eu falei, se esse tipo de pesquisa assume e tem que assumir a importância de pensar os fins da ciência, ela tem que devolver os seus achados. Então, na pesquisação, esses processos de ajuda ao esclarecimento e à emancipação desses sensos ou desses conhecimentos dos sujeitos, ela pode se dar aí, mas eu acho que a devolução para os outros tipos de pesquisa é fundamental. E aí eu me lembrava, discutindo o texto do Júnior, que fez a cadeira de transmetodologia no semestre passado com o professor Efende, e vi uma discussão muito interessante que foi feita lá, que foi a respeito do uso, de como o sistema, como o mundo digital hoje permite que a gente possa estabelecer também novas formas de... novas textualidades, vamos dizer assim, de colocar o conhecimento e as descobertas, enfim, aquilo que a gente faz a serviço dos sujeitos, da sociedade, enfim, tanto os que a gente investiga quanto outros. Então, achei uma discussão muito interessante e produtiva que me lembrei agora a respeito dessa questão. Andres, bah, difícil. Eu estou tendo uma experiência, Andres, agora com uma turma com um perfil muito diferenciado de estudantes de jornalismo, que, de certa maneira, bastante avançados já em termos de curso, e que a gente esperaria que tivesse um pouco mais de amplitude de olhar certas questões, e eu estou dando a mídias, diversidades e cidadania, uma disciplina que agora vai cair do currículo. E está sendo, para mim, uma experiência muito tensionadora, preocupante, mas muito tensionadora, porque eu encontro um conjunto de alunos que tem um fechamento às questões do mundo, às questões do outro, desconhecem coisas básicas que a gente fala quando vai estar discutindo certas questões, que eu levei um conjunto de textos críticos, interessantes, bastante alarmante para mim. Está sendo um desafio muito grande pensar e repensar os métodos. Então, o texto crítico só não funciona, é preciso buscar audiovisuais, por exemplo, eles estão todo o tempo no celular, etc. tem dado resultado algumas experiências com bons audiovisuais, por exemplo, para quebrar algumas coisas. Então, agora estou começando a sentir um movimento interessante e produtivo. Aqui, a gente tem feito laboratórios também nas mídias, identidades culturais e cidadania, que na nossa experiência têm sido muito interessantes, que eu estou levando também, o professor Refim já experimentou na cadeira de graduação, e agora eu vou ver como funciona com esse perfil dessa turma. Mas é, de fato, um desafio, e um desafio que a gente tem que se colocar experimentando múltiplas possibilidades a partir do que a gente vai vendo acontecer no processo também. Isso aprendi muito com o trabalho da Lívia, que estabelecer, por exemplo, um cenário para construir um espaço de formação cidadã precisa o tempo todo se mexer, mexer na metodologia. Ou seja, eu descubro agora um elemento limitador na turma e aí eu ajo em cima disso. Ou seja, eu não posso, de antemão, fechar tudo. Então, esse caminho, estabelecer programas, mas, ao mesmo tempo, no caminho dos desafios e refazendo esses processos, digamos assim, educomunicativos é bem importante pela experiência que eu estou tendo também. Obrigada. Muito obrigada, então, pelas contribuições, professoras Liane e Giane. Nós vamos agora, pessoal, para um pequeno recesso. Nós pedimos a compreensão dos colegas para a gente reduzir em cinco minutinhos esse recesso. A gente vai fazer dez minutos e aí a gente retorna, então, pontualmente, às 11h15. Um abraço. Aplausos. Aplausos.